Uma ação policial de combate à criminalidade terminou com a prisão de cinco pessoas em Marilac. Trata-se da Operação Trovão. Entre os materiais recolhidos pela Polícia Militar, três galos utilizados para briga. Olha, o Roberto Tomás está chegando aí para contar. É, levaram até os galos, né Tomás? Segundo informações do boletim de ocorrência, Niko, depois dessa Operação Trovão lá em Marilac, a polícia também descobriu que esses galos eram usados para passar briga em rinhas ali na região. Segundo informações também colhidas pela Polícia Militar, para desencadear a Operação Trovão e trazer mais sensação de segurança para a população de Marilac, a polícia cumpriu esse mandado de busca e apreensão e também de prisão em uma casa e chegando lá descobriu que um desses cinco já tinha o mandado de prisão em aberto, porém foi preso e levado até a viatura. Já outros quatro que estavam na casa, a polícia enquadrou como tráfico de drogas, porque com ele foi encontrado, com eles, né, os outros quatro, encontrado uma porção semelhante à maconha, de substância semelhante à maconha. E também facas e tesouros que, segundo o boletim de ocorrência, eram usados para poder fracionar essa droga. Nico, aí a polícia, pesquisando a fundo, descobriu em um local da casa cinco esporas, mas não soube aí precisar por que seria essas esporas. Um dos militares disse, pode ser que tem galo lá no quintal. Foi lá e acharam três aves que foram apreendidas também e entregues ao setor que vai cuidar dessas aves. Aí, Nico, disse que a polícia colocou no boletim de ocorrência somente o tráfico de drogas? Não, foi tráfico de drogas e também maus tratos para os quatro, sendo que um, o quinto, já havia o mandado de busca e apreensão, o mandado de prisão em aberto contra ele. Então, cinco presos aí em Marilaque e a sensação de insegurança volta ao local. Nós vamos agora, Nico, ouvir o sargento Oélio, que tem outras informações dessa operação Trovão em Marilaque. Nós logramos isso aí na prisão de indivíduo que estava foragido da justiça, mandado de prisão. Logramos isso também na prisão de substâncias entorpecentes semelhantes de cocaína, uma grande porção, armas brancas. Também, o pessoal estava praticando a famosa briga de galas, a rinha clandestina, que foi apreendido vários galos que estavam em maus tratos, alguns já estavam até mortos. Então, foi procedida essa prisão aí e os autores encaminharam à delegacia. Não permitiremos que o mal prospere na cidade de Marilaque. Tá aí, sempre lembrando a população, né, de toda Minas Gerais, que 181 é o disco de denúncia onde você pode contribuir com algum tipo de informação do que está te causando aquele incômodo, gente que entra e sai, alguma coisa que você tenha visto e queira contar para a polícia em total sigilo, não precisa se identificar, não comente. É, aí, né, Tomás, o pessoal quer mexer com estranhado errado, né, o sargento já deu o recado, não vai tolerar a desordem lá em Marilaque.